Estamos aqui andando na BGS e eu encontro com ele, o Kratos. Só tem uma coisa que eu preciso perguntar pro Kratos, né, Gabriel? Kratos, é 13 mesmo, caralho? Atrás da hora do show! E é, rapaziada, belezinha? Tô feliz aí estar no mundo do game, com a galera do game aí, a molecada se amarrando, rasgando a camiseta, eu tô fazendo a cobertura pessoal da UOL aí também, e vocês estão cobrindo o... Tecmundo Games. É isso, agora eu tô nesse mundo do game aí, tô muito feliz, a molecada se amarrando, rasgando minha camiseta, curtindo comigo, berrando, é 13, sai de casa comendo pra caramba, e vambora, né bicho? Perguntar uma parada pra você aqui, Mamã. Seguinte, você fez o vídeo, viralizou pra caralho, assim como vários outros vídeos seus, e aí acabou explodindo no mundo do videogame, a galera falando do Kratos. O que que você pessoalmente acha da ideia, assim, tem a parte profissional de você dublar o personagem, mas o que que você acha pessoalmente dessa zoeira, ela ter expandido pra vários pontos além do vídeo original? É, ela avançou, né, graças a Deus, é... O Bambã já tem 15 anos de televisão, então, tipo, os brasileiros que moram fora já me conhecem também, foi o que você falou, expandiu já o Brasil todo. Eu caí no viral da internet, rasgando a camiseta, aquela história com o Felipe, rasgando a camiseta, beer, hora do show, trapézio descendente, essas frases que eu falo. E eu faço as televisões, aí comecei a fazer o Pânico agora, eu tenho meu quadro lá no Pânico, medindo forças, então a molecada se identificou comigo, e agora teve esse convite aí, o pessoal da UOL me convidou, pra fazer as matérias, perguntar o que que eles acham de eu dublar o Kratos, e eu acho que vai ser bem legal, de repente, quem sabe a gente faz uma brincadeira, tem um brasileiro representando, né? Ah, sim, sim. Duas perguntas, primeiro, você joga alguma coisa? Comecei agora, comecei agora. Tá jogando o que? Pô, eu jogo um pouquinho de tudo, mas assim, eu não sou bom em nenhum ainda, eu tô me especializando, porque eu tô entrando no mundo do game agora, né? Jogo de luta, jogo de luta. Eu gosto de luta, é UFC, eu prefiro. Agora fala o seguinte, dá licença, segura aqui, por favor. Segura, segura. Não, não, segura o bambu aqui, segura aqui o microfone, bambu. Tá. Fala pra galera aí, finaliza e fala pra galera aí como é que faz pra virar mutante. Aí, rapaziada, pra virar mutante é o seguinte, você tem que dormir pensando que você é mutante, acordar pensando que você é mutante e falar, é hora do show, mãe! Biuuuu!